Meu nome é Carolina de Moura, eu moro em Brumadinho, Minas Gerais. Estamos aqui numa gira na Europa, denunciando as violações de direitos humanos e violações da natureza cometidos pelas empresas mineradoras, no nosso caso especialmente a Vale, mas também denunciando todo esse extrativismo predatório, agroindústria e essa exploração irresponsável do nosso continente. Eu sou Danilo Chamas, advogado popular, defensor de direitos humanos e da natureza. Tenho trabalhado há mais de 10 anos na Amazônia brasileira, em defesa de comunidades e povos tradicionais que são atingidos pelo projeto Carajás, o maior projeto de mineração no Brasil. Também a responsabilidade da empresa Vale. Estamos aqui na Europa, mais de 30 dias, por 7 países, denunciando esses crimes reiterados, cometidos pelo modelo de mineração que é aplicado no Brasil, denunciando a complicidade do governo brasileiro e também das empresas e governos europeus que são parte desse negócio, que compram minério, que asseguram esses projetos, que financiam, que certificam a estabilidade das barragens, por exemplo. Estivemos na Alemanha apresentando uma denúncia criminal contra uma das empresas envolvidas no caso de Brumadinho, que certificou falsamente a estabilidade da barragem. E tivemos a felicidade hoje de nos encontrar com a jornada dos povos, das lideranças indígenas, organizadas pela PIB, que também, principalmente, vem denunciando bastante toda a violência que eles estão sofrendo no Brasil. Estamos em apoio também a essa jornada, a essa denúncia. Voltaremos ao Brasil mais fortes, mais fortalecidos por conta desse encontro. Sangue indígena, nenhuma gota a mais.